Os momentos mais felizes, deixam doces cicatrizes São marquinhas pra vida, não se afaga e nem se esquece No mundo dos grandes, aparece sempre o medo Perderam sua chiquitita, e com ela os seus sonhos Se encontrar sua chiquitita, não a deixe É a sua melhor partidinha para entender como se deve viver Porque essa chiquitita que você foi Estará sempre um anjo que guarda a luz Só espero que sinta dentro do seu coração Saber que é como apagar seu sol Se procurar as marquinhas e puder encontrar O caminho que se perdeu Quando se esqueceu de dar Aconteceriam tantas coisas No mundo dos grandes Descobririam, por exemplo Que um tempo eterno Se encontrar sua chiquitita, não a deixe Não a deixe É a sua melhor partidinha para entender como se deve viver Porque essa chiquitita que você foi Estará sempre um anjo que guarda a luz Só espero que sinta dentro do seu coração Se aprender é como apagar seu sol